Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Irulia o que o Senhor lhe der Ele vai falar, vai falar Amém. 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 Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra de salvação ... Glória a Vossa Senhor! Podemos sentar, por favor, ao Santo Santo? Ressalvação aos deputados, aos familiares, amigos, de maneira especial à Dona Maria, que acompanha certamente com esse momento de madeira. E a Dona Maria é sempre uma perda, não é verdade, mas sempre uma separação, mas para quem tem fé, ainda é possível. A sua aposta só, tanto os amigos e amigas do Benedito, Cláudio de Souza, nosso Pica-Fogo, estão aqui. Desde ontem, milhares e milhares de pessoas passaram para prestar a sua última homenagem. E também para dizer para a senhora e meus filhos, que eu conheço pelo nome, para dizer a vocês que estamos com suas mãos. E aqui estamos hoje também, para orar pelo descanso eterno, sim, deste nosso irmão. Mais ameaçado com vocês. De maneira especial para a senhora, com muita força, coragem, de seguir com ela. Por isso, o nosso primeiro sentimento, sem dúvida, é saudade. Mas deve acompanhar este sentimento de saudade por outro sentimento que é a gratidão. Agradecer a Deus pela vida e principalmente pelo externo. As boas lembranças ficam para sempre. O corpo passa. O corpo vai para a glória de Deus. E fica em nós. Um texto em mim. Um texto em mim. De uma pessoa que procurou fazer o bem. Fazer o bem sem olhar naquilo. Ele nunca fez nada por alguém esperando recompensa. Porque a gente tem que fazer essa distinção Eu ajudo para ser ajudado Eu estou esperando a recompensa Ele não oferece isso para receber recompensa Para receber qualquer tipo de reprimição A não ser ajudado e criado-nos Fazer amizade Você sabe e conhece o que eu? Que todas as pessoas que se aproximavam dele Pedindo alguma coisa Nunca saíram de bons pacientes Se ele não tinha Ele sabia que ele tinha e pedia Para os outros, nunca para ele Isto é indústico Isto é juntar a fé, a oração, com a ação não-creda Com a ação não-creda Porque de nada adianta a fé Você rezar, rezar a glória de Jesus A venha e a lua Mas depois não é capaz de repartir nada com ninguém Não é capaz de dar Fazer a prática do amor Concreto, até tarde concreto É aquilo que nós vamos encontrar no Evangelho Eu estive com fome, me desce de comer Eu estive com cedo, me desce de beber Eu estava ali com cedo e vestiu Estava com ninguém que você ia comer ou não É as obras de misericórdia É as obras de misericórdia O que vai levar nós para o Céu? São as obras de misericórdia As obras de misericórdia Por isso que Jesus no final vai dizer Vinte benditos de meu Pai Tomar imposto do Reino preparado para vós E passar os anjos Porque eu tive fome Eu tive cedo Então o peregrino estava no meio de você E deu de comer Deu de beber Você e vestiu E aí vão perguntar para Jesus Mas quando foi que nós tivemos você Como fome, como sede, como peregrino Doente ou creio E Jesus vai responder Todas as vezes que fizestes isso Ao mais pequenininho A vida fizestes Então a nossa caridade É feita ao irmão concreto Mas em cada irmão É Jesus E Jesus Tudo Tudo O que fizeram É o mais pequenininho A mim você faz E esta É a obra de caridade Que vai abrir as portas do Céu Nós acabamos ouvindo o Evangelho O Padre Molina mesmo dizendo Eu vou preparar um lugar Para que onde eu estiver Vocês também estejam comigo Então a morada está preparada No Céu são muitas moradas Que Jesus te preparou E nós só queremos Compar a nossa morada Lá no Céu A partir do amor no Céu É não só dizer Agora Jesus amém Mas é orar Rezar E agir Oração E a salva E assim Morreu um grande Um grande Empresário Vamos colocar nesse exemplo Hoje eu vou falar Ele foi ao Céu Chegou lá A Santa Guerra Morreu E aí foi caderno Pelo palito Pelo palito E aí uma casa linda Toda iluminada Passaram e ele perguntou Mas escondei essa casa aqui pra quem? Aí São Pedro disse Essa casa aqui é uma sua bem empregada É Compar a minha empregada É E foi caminhando lá pelas plantas Outra casa linda O jardim maravilhoso Tudo iluminado E ele perguntou E essa casa pra quem é? São Pedro disse Isso aqui é do seu motorista Compar o meu motorista É do seu motorista O quê? E Vêm De repente Lá pelas plantas Um casebre De pau a pouco E recobre Coberto de banho E ele pergunta Pra São Pedro Mas isso aqui é do seu bike Sei ela E se havia banho o seu Como, Great Eu que fui um grande morrer na terra Um grande empregamento Vou morar no casebre Aí São Pedro responde, pois é, este foi o material que você mandou no céu, material. Nós vamos morar na casinha que nós escolhemos aqui. E a construção da nossa casa no céu é uma loucura. E o exemplo está aqui, em Promoacamento diz-lhe, um homem que fez tudo para os outros, sem pensar na confiança, na caridade, principalmente aos pais pobres. Ontem encontrei um jovem, um jovem sem loucura, aquele jantar, que é assessor do padre regional de nós outros, trabalha com o padre regional no jantar. Ele dizia assim, quando eu estudei, eu disse, eu vi a forma que eu tinha falecido, eu me lembrei, quando eu era criança, eu brincava com os brinquedos que me apontavam nós. E assim, certamente, setenta, setenta pessoas, ou seja, adultos, brincaram como pais pobres, não tinha criança. Dado por ele, e certamente também a família e o colégio que trabalham com ele, pois seja através do rádio, como também na prevenção. Por isso, meus irmãos, vamos ficar de tudo, se vamos pensar na confiança das nossas prensas, das nossas prensas.